Onde está Mayara? Uma história que não deveria nem ter começado. Mayara, 33 anos, conheceu Bruno pelas redes sociais e os dois começaram a namorar, virtualmente. Bruno posta fotos, vídeos, até que um dia Bruno conta a Mayara onde ele está. Ele está na prisão. É uma surpresa pra ela. Bruno está preso e mesmo atrás das grades, Bruno fala ao telefone, navega pela internet, conhece pessoas e começa a namorar com Mayara. A Mayara estranha no primeiro momento, mas já está envolvida emocionalmente com Bruno e resolve dar uma chance a ele. Ela sabe dos riscos. Se irrita quando alguém diz que é um amor bandido. Bruno e Mayara se falam todos os dias, ela conhece a família dele, o relacionamento vai ficando cada vez mais sério, mas eles não podem se encontrar. Bruno está preso por tráfico e sequestro. Só que agora Bruno vai ser liberado por uma saidinha. Mayara então viaja pra conhecer o namorado pessoalmente. A primeira vez, o primeiro encontro, os dois se encontram, mas Bruno tem que voltar. E ele não volta, ele não retorna pra prisão. Mayara, depois de encontrar o namorado, deveria voltar pra casa, no interior de São Paulo. Ela não volta pra casa. O que aconteceu? A família dela está desesperada. Um telefonema recebido pela mãe deixou essa história ainda mais misteriosa. Reportagem inédita que acaba de chegar com ele. Fagner Coelho balança. Um desaparecimento misterioso. Onde está Mayara Cristina Tremura, de 33 anos? Ela nunca deixou de entrar em contato comigo, nunca. Eu já pensei até na minha filha estar morta. Por isso eu estou correndo pra todos os lados e pedindo pra vocês me ajudarem, por favor. Eu não aguento mais. Essa história começa quando a mulher encontra o amor dentro de um presídio. Bruno Henrique Germinari, um homem com passagens por tráfico de drogas e sequestro e que cumpria a pena na penitenciária de Hortolândia. O casal se conheceu pelas redes sociais. Aos poucos, a relação entre os dois ficou cada vez mais séria. Mesmo de dentro do presídio, Bruno mantinha acesso a um celular e se comunicava por chamada de vídeo com Mayara, que vivia em Ribeirão Preto. Até que ela decidiu aceitar o convite para passar um tempo na chácara da família de Bruno, na cidade de Aguaí. Ela ligava, conversava, fazia chamada de vídeo, ela mostrava ela pintando cabelo, fazendo unha. Até então, uma vida normal. Só que nunca do telefone dela, sempre do telefone da família do rapaz. No mês de maio veio a oportunidade do casal se conhecer pessoalmente. Bruno foi beneficiado com uma saidinha. No dia 18, foi para a chácara da família, em Aguaí. Nesse mesmo dia, Mayara foi ao encontro do namorado. Mas no dia 24, Bruno deveria retornar ao presídio. E ele saiu da chácara dizendo que faria isso. Mayara também foi embora, contando que voltaria para Ribeirão Preto, para a casa da mãe. Mas isso não aconteceu. Bruno e Mayara desapareceram. Eu tive informações de que ele não voltou e um dia a mãe dele me ligou e confirmou que ele não tinha voltado para o presídio. Uma mãe aflita que ainda lida com informações desencontradas. Uma ligação deixou Dona Cícia ainda mais preocupada. Do outro lado da linha, uma tentativa de extorsão. Recebi uma ligação esse dia de um 081, Pernambuco. Mas aí eu perguntei de onde era e disseram que estava no interior de São Paulo. E me pediram 400 reais, que era para levá-la direto para o hospital, porque ela estava ruim. E que esses 400 reais seriam 300 para gasolina e 100 para a pessoa que trouxesse ela comer algo no caminho. A única coisa que a pessoa falou é que ela estava com uma outra pessoa na cidade aprontando, que mataram essa outra pessoa, mas que preservaram ela, mas que queriam mandar ela embora. E para isso queriam dinheiro. E que a hora que ela chegasse, não deixar ela voltar mais para onde ela estava. Eu falei que eu estava arrumando dinheiro. Bruno e Mayara continuam desaparecidos. O que aconteceu com o casal? Por que Bruno não retornou ao presídio? Por qual motivo Mayara não dá notícias para a própria família? Tornaram me ligar, perguntando se eu tinha arrumado dinheiro. E eu falei, olha, eu arrumei, só que eu preciso esperar a pessoa me trazer o dinheiro. E ele perguntou o que eu tinha. Eu falei, olha, não tenho nada, mal tenho dinheiro do cigarro. Aí depois disso nunca mais entrou em contato. Fizeram um Facebook fake em nome de Melissa Souza. E se alguém receber um pedido de amizade, alguma coisa, não aceita. Com foto dela no perfil, foto de capa, foto dela, do pai. Embaixo é o nome dela, Mayara, Mayara Tremura. E não aceitam porque a gente não sabe se é ela ou quem quer que seja. A polícia não descarta a possibilidade de o casal estar sim vivo e junto até hoje. Mas já são três meses sem respostas. Mesmo depois de toda a repercussão, Mayara seria capaz de, por conta própria, não enviar ao menos uma mensagem para a mãe? Eu só queria encontrar ela, ter pelo menos uma notícia dela, porque é muito difícil. Está a família toda, a família dela me cobra o tempo todo notícia. Eu não tenho notícia. Não tenho. Eu faço um apelo para quem souber. Na cidade de Aguaí, eu tenho certeza que tem pessoas que sabem de alguma coisa. que essa pessoa é mãe, é vó, que põe a mão na consciência, no coração e que dê uma notícia. Você que está me assistindo agora, o que você pensa que aconteceu nesse caso? Mayara saiu para viver uma aventura amorosa e está com Bruno se divertindo por aí, rindo da justiça? Ou ela foi vítima de um desejo? Ela se apaixonou pela pessoa errada e foi se encontrar e algo de errado aconteceu. E ela está presa, refém, em cárcere, não sabemos. O que será que aconteceu? O que você pensa, Lombardi? Então, esse sumiço dela, tem duas coisas que eu acho, depois de ver a matéria, a gente mostrou isso ontem também. Ou ele não vai voltar mais do regime, porque ele saiu da saídinha. Ele não volta mais e diz para ela, olha, vamos embora. Está foragido. A gente vai mudar de estado aqui, vamos embora. Você muda de estado, dependendo do lugar que você vai, você toca uma vida boa. Ok. Ou então, alguém deve ter feito alguma coisa com ela. Mas você não concorda comigo que se ela tivesse fugido com ele, ela deixaria uma cartinha, olha, não volto mais? Não, é porque agora a polícia está atrás dela também. Ele é foragido, a polícia quer ele, porque ele responde pelos crimes, ele tem que pagar pelos crimes. Ela não cometeu crime algum. Talvez o maior erro dela foi ter se apaixonado por este homem, que resolveu não pagar as contas na justiça. Só que agora a polícia está atrás dela como uma pessoa desaparecida. Pois é, se ela tivesse avisado a família, não chamaria atenção. E a mãe ia dizer o seguinte, não, ela saiu, está viajando com o namorado. Agora, desculpa a expressão aqui, é um voo cego. Você conversa por telefone, você conversa pela rede social com alguém que está preso, você não sabe quem é, você não sabe quem é. O sujeito se mostra de uma maneira, só que aí é outra, completamente diferente, quando conhece pessoalmente. É isso.